bom dia pessoal tudo bem com vocês olha onde é que eu tô aqui hoje de novo novamente rancho javali um clube bom top para família entendeu tem aqui o pesqueiro eu mostro mais o pesqueiro mas hoje eu vou mostrar para vocês a área aqui tá a área que é o clube tá vendo ali ó esse aqui tudinho é um estacionamento para carro aqui cabe uns 60 carros aqui ó para você vir com sua família 30 reais a entrada pode entrar bebida comida carne aqui tem as churrasqueiras próprias entendeu para você vir se divertir com sua família tem as piscinas de águas naturais entendeu tem um restaurante serve porções de peixe serve também batata frita almoço franga passarinho entendeu e é assim muito bom entendeu isso aqui feriado sempre lota também tá frio né como tá frio tá ruim para pescar tá ruim para banhar de piscina porque a água muito gelada então a gente prefere mais ficar sentadinho tomando nosso líquidozinho quem toma sua cerveja sua cerveja ser refrigerante e também ó tamo aqui de volta aí ó um abraço para todos vocês aí é o mês que nós mais sofremos é o mês de junho e julho né gente porque eu vou falar para vocês tem peixe tem peixe entendeu tem peixe mas não vem eles estão de barriga cheia eles são mais ou menos que nem baleia e urso ficam seis meses sem comer três meses que eles têm um reservatório na barriga de gordura né isso come pouco entendeu então hoje nós estamos aqui nós não eu estou aqui né e vou pescar uns peixe grande hoje aí trouxe umas minhocas outros umas isca uma ração e tamo aí viu pode esperar que hoje vai ter peixe se Deus quiser se não tiver eu vou finalizar esse vídeo entendeu vou mostrar para vocês mais um pouquinho tá bom do clube aí aí já já eu vou ali dentro ali dá uma mostrada tá bom essa é a piscina de água natural é o restaurante sinuquinha um lugar muito top tem mais lá para dentro lá vou mostrar para vocês lá dentro também tá bom como é que é tudo organizadozinho tá bom as coisas rústicas piscina natural entendeu para quem quiser trazer sua família eu aconselho um lugar muito bom muito top beleza só paga 30 reais a entrada você pode trazer o que você quiser tem os banheiros tudo certinho tá bom então aí no caso aí vocês podem vir tranquilo sem medo de não poder entrar as coisas que pode pode trazer sua carne entendeu você pode trazer sua bebida fazer o que for comer entendeu aqui é um lugar muito bom muito top entendeu aqui eu já tenho uns vídeos aí já tenho três vídeos pegando até um tambaque muito grande gente pensa nos peixes grandes aqui chega a 30 quilos 35 quilos entendeu e aí ó é aqui ó piscina e pássica de lança entendeu vocês querendo aqui também tem um barzinho aqui ó tem tudo aqui ó aqui ó o rancho rabali eu sempre posso para vocês ali ó piscina na piscina aí ó sombra tem para tudo com o teu lado pode trazer sua caixa de som também entendeu pode pode ficar à vontade sinta-se em casa tá bom aqui é um lugar muito bom muito top para você passar um final de semana a água ela é assim porque ela é natural entendeu água sem cloro né então aqui é um lugar muito bom se você tiver uma família grande também se você quiser ficar aqui ó entendeu e aqui já tem as próprias churrasqueiras próprias aqui não precisa trazer entendeu tá vendo só ele tem quatro tem quatro muito bom você pode trazer sua família fazer uma festa ali ó até 50, 60 pessoas ali cabem entendeu é um lugar muito bom muito top entendeu bem originalzinho se você querendo vir pode trazer que você não vai se arrepender não é um lugar muito bom entendeu rancho javali ele se localiza no no gama distrito federal entendeu é só vocês colocarem aí no instagram siga eles no insta aí também rancho javali aí vocês vão ver lá entendeu aí vocês vão conhecer direito aqui como é que é tá bom aqui é o restaurante e ali é onde eu sempre fico pescando né aí ah Alexandre qual ah Alexandre qual o peixe que tem aí aqui tem tambaque grande tem pintado entendeu tem tilápia deixa eu ver mal o que tem também tem pial tem um tem vários peixes aí tá vocês querendo vir muito top viu aqui é muito top pra vocês virem pra trazer a churrasqueira a formiga esse aqui é um é um lugar familiar entendeu e vocês podem vir aqui pescar também esse pescador também agora tá esquentando aqui é um é um pesqueiro pesque solte mas se você quiser levar o peixe também eles eles vendem pra vocês o peixe como todo pesqueiro entendeu e tamo aí agora vamos aguardar mais um um vídeo de eu pegando o peixe aí aguenta aí viu e vamos compartilhando dando um like aí no canal tá bom e eu agradeço a todos é isso aí pessoal tamo aqui de novo no Rancho Javali viu hoje eu vou pegar peixe hoje promete viu e gente mas nós sofremos nesse frio viu porque os peixes eles não sentem tanta fome entendeu eles não ficam com essa fome danada eles eles se intocam eu já vi muitos pescadores tentando muita isca entendeu eu também tento aqui mas é um lugarzinho que eu gosto entendeu tá as traias aí ó hoje eu trouxe umas iscas aí secretas pra pegar eles depois eu falo pra vocês aí com essa isca secreta entendeu muito bom aqui viu eu gosto muito daqui tamo junto aí fica ligadinho no canal aí sempre que chegar a notificação dá aquele like às vezes não precisa comentar não mas quiser comentar pode comentar se quiser que eu pesco em outro lugar aqui mais perto aqui pode falar entendeu e esquentando agora ó eu tô indo agora pro Curumba 1, 2, 3 e o 4 eu tô indo pra São Marcos onde tem muito peixe viu vocês podem esperar que vai ter peixe pra nós viu agora setembro outubro e novembro vai ser os meses que eu mais vou pescar na minha vida eu vou descontar tudo de essa raiva que eu passei porque a gente tem gasto a gente tem gasto quem pesca sabe que tem gasto além das tralha que a gente compra tem as riscas tem gasolina tem tudo tem comida tem mancha entendeu gasta gente gasta então vamos dar aquela força pra me enxergar os mil inscritos gente tô com 360 vamos ajudar aí pede o parente segue o Alexandre entendeu o canal do Xande olha pessoal o tanto de tambaqui aqui olha olha o tanto indo lá pra minha boia olha lá olha o tanto de fato o tanto de tambaqui gente pelo amor deus eles não vêm na minha isca tem duas iscas viva ali olha o tanto de tambaqui estão com fome que tá esquentando hora de esperar e desvir né aqui tem tem olha o tamanho dos bichos olha os lombos muito grande demorou mas saiu então chegou meu amigo Edilson tá aí filmando o animal que dele trouxe o soco olha que hoje pegava pra nós soltou não pode a colega não solta não soltou vai continua soltou aí pessoal no javali traíra nossa amiga Edilson aqui pegou a traíra bonita bonita tamanho da bicha só pega aqui ó enchendo a tela aí pra nós a bicha é bonita eu gosto tirar essa aí sim parabéns viu aí perdi o tambaqui grande mas você pegou essa aí deu trairão e vai dar mais peixe grande aqui é porque ele tá esquentando daqui a pouco puxa de novo vai puxar mais é isso aí galera viu aqui tem peixe o tambaqui grande gente que eu peguei deixa eu falar pra vocês eu perdi infelizmente aqui soltou do anzol ia ser meu primeiro que eu ia pegar com o semico 5 mil o bichinho puxou legal viu mas é porque o tambaqui é grande demais e eu fui baixar a ponta da vara pra tirar a outra aqui não deu pra pegar não deu pra afirmar não mas era grande mais do que mais do que aquele que eu peguei como tá esquentando agora tá vindo então aí agradeço a vocês aí entendeu pelo like pela curtida tá me seguindo graças a Deus nós vamos chegar lá tá bom um abraço a todos aí viu de coração que Deus abençoe a todos que Deus abençoe a todos